MÚSICA 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 Onde está o seu amigo Tem sete anos do magando sempre cresceu Eu sei que no bolso do patrão Eu sei que no lucro do patrão Tem que ir embora o que ele quiser Tem que ir embora o que o homem vive Eu sei que no bolso do patrão Eu sei que no lucro do patrão Tem que ir embora o que ele quiser Tem que ir embora o que ele quiser É sempre no bolso do patrão É sempre no lucro do patrão O 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 patrão Só lá pra lá É o bando a última estrela, deixa de brilhar É o bando o último de nós, não aguenta de fumar Deixar alguém, continuar a luta Nossa luta, não irá acabar Pede o ódio no coração e a tristeza noia Esse garoto, não vai parar de sugerir A água não tem si, a água não tem si É o bando a última estrela É o bando a última estrela É o bando a última estrela, deixa de brilhar É o bando o último de nós, não aguenta de fumar Estar alguém, continuar a luta Nossa luta, não irá acabar Pede o ódio no coração e a tristeza noia Esse garoto, não vai parar de sugerir Nós vamos exigir Nós vamos exigir Nós vamos exigir Nós vamos exigir Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.